Tá Chorando Por Que? Que Cuidar De Você E Jamais Te Esqueceu Ele Sabe De Tudo Que Você Está Passando E Mandou Te Dizer Que Ele Tá Cuidando Lembrar De Onde Você Veio E Aonde Que Você Chegou Lembra De Todos Os Livramentos Que Você Já Passou Nem Era Pra Você Estar Aqui Mas Deus Falou Assim Esse Aí Vou Levantar E Onde Colocar A Mão Eu Vou Abençoar Não Chores Quem Cuidar De Você Não Dorme Levanta Tem Muita Gente Que Te Amar Deus Mandou Te Dizer Que Vai Acontecer Deus Mandou Te Falar Que Tudo Vai Passar Lembra De Onde Você Veio E Aonde Que Você Chegou Lembra De Todos Lembra De Todos Os Livramentos Que Você Já Passou Nem É A De Todos Nem Era Pra Você Estar Aqui Nem Era Pra Você Estar Aqui Mas Deus Falou Assim Esse Aí Vou Levantar Esse Aí Vou Levantar E Onde Colocar A Mão Eu Vou Abençoar E Onde Colocar A Mão Eu Vou Abençoar Levanta Levanta Tem Muita Gente Que Te Amar Deus Mandou Te Dizer Que Vai Acontecer Deus Mandou Te Falar Que Tudo Vai Passar Levanta Não Chores Não Chores Quem Cuida De Você Não Dorme Levanta Tem Muita Gente Que Te Amar Levanta Deus Mandou Te Dizer Que Vai Acontecer Deus Mandou Te Falar Que Tudo Vai Passar Deus Mandou Te Dizer Que Vai Acontecer Deus Mandou Te Falar Que Tudo Vai Acontecer Amém.